Agradecer a oportunidade, cumprimentá-lo a si e também a todos os ouvintes. Quanto ao desgaste, eu sinto na pele e revejo-me um pouco naquilo que é o desgaste do exercício de um Presidente da Câmara, então quando estou num terceiro mandato, acredito, e percebo perfeitamente que um autarca se sinta desse modo. Eu, aquilo que digo e que tenho dito sempre é que continuo como alguém muito inconformado porque queria ter feito muito mais. Agora, como é lógico, isto é uma máquina grande, mas continuo com muita força, não posso dizer que correu tudo como queríamos porque eu já queria ter feito muita coisa, todo o modo, as coisas têm o seu tempo, nós temos de ter a devida paciência também, temos de ter confiança no trabalho, tem de ser estruturado, portanto, nesta altura, sinto-me bem, mas continuo inconformado porque quero sempre o melhor para o Conselho de Ferreira do Zésar. Digo eu, será uma das decisões mais difíceis adaptar a vida pessoal a uma vida de funções como Presidente da Câmara que exigem muito. Já conseguiu fazê-lo? Ou esta é uma tarefa do dia-a-dia? Eu julgo que isto é uma tarefa do dia-a-dia, vamos ter que nos ir, temos que nos ir habituando, temos que ir fazendo escolhas, de todo modo o exercício de Presidente da Câmara, se for como eu entendo que tem que ser, exige uma dedicação total e essa dedicação obriga que tenhamos que fazer muitas escolhas. Como é óbvio, há aqui uma premissa maior, que é a família e também os amigos e tem que haver sempre tempo. Agora, isto obriga a que haja aqui uma ginástica muito grande, alguma compreensão familiar também, mas eu só sou Presidente da Câmara deste modo, a 100%, junto da comunidade e não pode ser de outro modo. Qual é que é o maior reconhecimento que um Presidente da Câmara pode receber? O maior reconhecimento é termos alguém que nos vem agradecer termos conseguido ajudar a resolver problemas. Esse para mim é o maior reconhecimento. Seja um problema que abarque a comunidade inteira, seja um problema de forma singular e para mim isso é aquilo que eu mais gosto, é resolver problemas e quando sei que resolvo mais um é o maior reconhecimento. Presidente Bruno Gomes, a idade, maior idade, menor idade, não é sinónimo de maior ou menor qualidade de trabalho, mas no seu caso sentiu nestes primeiros 12 meses que a sua idade, que não está dentro dos padrões definidos para um Presidente da Câmara, pelo menos aquilo que é a norma, sentiu que a sua idade foi obstáculo para alguma coisa, a lidar com as pessoas, a tratar de assuntos mais delicados, sentiu isso ou não? Não, não sinto. Acho que há outros valores que são mais importantes para um Presidente da Câmara, nomeadamente a força, o dinamismo, a conciliação, para mim são tudo valores muito, muito importantes. Eu só tenho coisas boas a dizer relativamente ao facto de ser Presidente da Câmara muito cedo, não é? Eu reconheço que sou um dos Presidentes da Câmara mais novos do país, partilho até amizade com mais de dois ou três e é de facto muito engraçado, mas não, entendo que só há mais valias, há um caminho que tem de ser feito, eu vivo sempre tudo muito cedo e não acho que tenha sido obstáculo, não o senti até agora.